Acho que esse é o grande princípio da diversidade e dessa valorização. E, ao mesmo tempo, a gente está no momento de reativar o programa. Então, uma das estratégias foi uma estratégia que a gente fez no Fomento Direto, fazendo os prêmios, são 39 milhões de prêmios, ainda pagando aqui os prêmios com muita dificuldade, mas honrando ali aquela ativação, são mais de 1.400 iniciativas ativadas, com 30 mil reais em prêmios de valor bruto, 39 milhões. A segunda estratégia foram os pontões. Então, fazer parceria com 41 pontões, 27 são territoriais, 15 são nacionais, acessibilidade, cultura digital, povos de cultura, mãe, terra e culturas indígenas, dois de matriz africana, culturas populares, cidades e juventude, cultura alimentar e terras rurais, enfim, educação, livro e leitura, patrimônio e memória, enfim. 15 grandes temas que são ações estruturantes dessa política. E uma das ações estruturantes dessa política é o agente Cultura Viva. Então, ao reativar a rede, criar esse grande laboratório em prol da implementação do Cultura Viva, em parceria com a sociedade civil, formar 570 agentes Cultura Viva, e esses agentes como um primeiro conceito mais estruturado, feito em parceria com a sociedade civil, em parceria com as universidades, para que a gente possa pensar como que os jovens se inserem nessa política, qual o papel de um agente cultural no campo do Cultura Viva, como ele faz a ponte entre a população, os grupos e a política pública, como ele entende os instrumentos, o que é um cadastro de ponto de cultura, o que é ser um ponto de cultura, que existe a lei de incentivo que vem ao de Blanc, como é que acessa esses recursos. Então, ele é ali uma pessoa que orienta, uma pessoa que se forma junto com o Pontão, com os podcasts, com a universidade, com os mestres e as mestres, com os gestores culturais do Pontão, com uma soma de capacidades, com uma rede colaborativa. E aí a gente está construindo, então, esses conceitos, esses conteúdos, essa série de podcasts, é justo esse exercício, a gente implementar uma nova linguagem para esse processo formativo, testar essa linguagem, ouvir o aspecto da rede de pontões, voltar, reativar novamente, fazer alguns ajustes e prosseguir, e sabendo que esses instrumentos, esses conteúdos são dinâmicos, e que a gente vai agora conseguir implementar essa formação e, ao mesmo tempo, há um trabalho de campo que esses agentes fazem, que é se conectar com os pontos de cultura, saber se eles estão no cadastro, saber que novos pontos podem entrar no cadastro. Então, ele mobiliza, ele participa dessa mobilização. E pensar juntos qual é a perspectiva profissional, qual a expectativa profissional que a gente pode construir para esse agente. Se esse agente vai ser, no segundo momento, ele vai ser um especialista no campo da acessibilidade, ele vai ser uma pessoa dedicada à questão da causa racial, ele tem várias vertentes, ele pode querer ser um artista, ele pode querer ser um discípulo de um mestre. Então, como é que a gente vai conseguir manter também a diversidade de caminhos para que ele possa trilhar essa formação? E vamos pensar juntos. Então, é esse o sentido. A gente está numa missão, então, de construir esse conceito, esse modo de operar. Ele tem que falar com essa diversidade, ele tem que falar com o local, com o sentido também territorial, ali local. Então, ele ganha um pouco de cada dessas coisas, mas ele desenvolve uma partitura comum, um denominador comum, e perspectivas também que a gente possa estruturar no campo da educação, junto com os institutos federais, com as universidades também, e também com os nossos mestres e nossas mestras, que têm muita capacidade de continuar formando esses jovens e a gente estreitar essa relação. Porque a gente tem escutado muito, principalmente de mestres que trabalham com modos de vida, pesca artesanal, enfim, distanciamento da juventude. Então, é uma maneira também de a gente reconectar a juventude, a esse potencial, a essa sua ancestralidade, as suas origens, ele valorar, ele entender, ele aprofundar a compreensão sobre que o universo que faz parte dessa vida cultural, e a importância dele no sentido de manter tudo isso numa dinâmica viva, potente e criativa. A gente está tendo bastante a experiência de entrar em contato com algumas pessoas que foram envolvidas, enfim, que são envolvidas com cultura viva, que foram a gente, e dá para perceber realmente a diferença que fez na vida de cada um. não só pela questão do momento, mas essa coisa posterior mesmo, de criar laços, enfim. Eu ia pedir até para você falar mais um pouquinho sobre essa ação do Agente Cultura Viva, mas acho que você já falou tanta coisa que eu acho que a gente pode passar até para o próximo tópico. Você quer falar, Larissa? Então, que na verdade é essa retomada da ação dos Agentes Cultura Viva, que a gente está nesse momento agora. Então, na sua opinião, Marcia, quais são os desafios e as expectativas com relação a esses novos agentes que estão entrando na rede agora? A expectativa é muito grande, primeiro também de envolvê-los nessa construção, nada sobre nós sem nós, então, como também escutar, ter esse processo agora, que estão vivendo o processo de seleção, alguns pontões já têm os agentes, e a gente começa esse processo. Então, a expectativa também de tê-los em algum momento, até presencialmente, quem sabe, para que a gente possa fazer um grande encontro desses jovens, talvez na Ateia, em 2025, e que a gente possa consolidar esses processos de uma maneira que a gente desenhe uma operação que sirva para que ele... A gente possa rodar a ideia e a operação, a gente, como um instrumento dessa política para pequenos municípios. Então, eu imagino sempre, porque hoje, quando você compromete o recurso da Política Nacional de Blanc, ele compromete cerca de mil municípios, obrigatoriamente 796 municípios, e com um recurso mínimo. Mas todos os municípios podem e devem fazer o Cultura Viva. Mas como eles vão poder operar com recurso menor para o Cultura Viva acontecer lá? Então, há um papel muito importante do Ministério, dos Estados e dos municípios, no sentido de construir esse programa de agentes Cultura Viva, para que a gente possa operar. E aquele pequeno município, como está recebendo agora um móvel em céus, um carro todo equipado, não posso construir um centro cultural, mas temos ali um primeiro veículo que é cultural, também ter a oportunidade de ter agentes, de formar jovens, de incubar as iniciativas culturais, as iniciativas possam operar também com a economia criativa, de serem empreendedoras nos seus locais. Então, a ideia do agente é uma ideia muito importante, como uma etapa de atividade, como uma função em si, a ser agente cultural, mas também como uma perspectiva de formação profissional, de atuação em uma série de caminhos, que, como eu já disse antes, podem se desabrochar. E pensando sempre em parcerias, junto com a área da ciência e tecnologia, junto com a educação, com outros ministérios, para que a gente possa estritar meio ambiente. Então, com esses agentes, na verdade, eles, por exemplo, na área da saúde, a gente fala muito, por exemplo, como os agentes culturais podem ser, por exemplo, formados para atuar como agentes dentro dos CAPES. Então, é um cruzamento também, embricamento de áreas que podem se somar nesse processo formativo. Então, é por aí. Um grande programa nacional de agentes de cultura viva que dê conta dessa métrica que é o Brasil, que é 5.700 municípios. É muita coisa para dar conta. Muita coisa mesmo. Nossa. Bom, a gente vai lembrar agora a galera que está assistindo que pode fazer perguntas aí no chat, que a galera aqui da nossa produção, da live, vai mandar daqui a pouquinho para poder a Márcia responder algumas perguntinhas. Mas, enquanto isso, a gente continua aqui o nosso bate-papo. Então, Márcia, você está falando justamente sobre essa ação dos agentes de cultura viva, como isso se conecta com os desafios da política nesse momento de retomada. E aí, queria puxar um pouquinho mais de volta para a questão do nosso podcast. Como você acha que essa ação formativa do podcast Cultura é Viva se posiciona como ação formativa nesse contexto? Quais são as expectativas, digamos assim, com relação ao impacto educacional e cultural para esse podcast? A expectativa é muito positiva. Primeiro, acho que a gente tem que inovar no uso de linguagens novas. O podcast hoje é uma linguagem nova, uma linguagem que as pessoas escutam, jovens, é uma nova maneira de assimilar conteúdos, enfim. Então, acho que assim, a gente... E eu sempre fui partidária da inovação das linguagens, então, eu sempre acho que a gente deve trabalhar com outras linguagens que não as linguagens convencionais. E quando a gente fala de diversidade, você vai para o campo de culturas indígenas, o campo de matriz africana, enfim, há necessidades e especificidades desse lugar de fala específico, dos formatos. Então, o podcast é um deles, mas tenho certeza que tem um monte de batida de tambor, de inovação, no sentido de a gente pensar que essa formação também está na vivência, está no território, está no presencial, está na possibilidade de estar ali passando um dia com o mestre e ouvindo dele ali um pouco da sua trajetória, dos seus valores. Então, acredito muito nessa formação transdisciplinar, uma formação que a gente possa estar bebendo na fonte e nos processos criativos e nas novas linguagens. Eu acho que no campo audiovisual o podcast tem se colocado como um instrumento muito potente e para falar com os jovens acredito que a gente está indo no caminho certo. Está claro que podem ter outros e a gente agradece quem sugeria apresentar novos formatos. Mas acredito que esse formato do podcast é um formato que veio para ficar. E espero que a gente possa explorá-lo com uma multiplicidade de personalidades e de agentes culturais para que a gente possa ser coerente com o que a gente está falando aqui. Não sei se você sabe, eu e Larissa somos as apresentadoras do podcast. A gente está tendo um grande desafio também de aprender mesmo como é que faz esse formato. para a gente estar sendo uma experiência muito interessante. Toda semana a gente se encontra para gravar um episódio novo. Aprender a mexer com esse maquinário, microfone, como é que grava e aí mandar para editar e tal. Então a gente está se empenhando bastante para poder conseguir fazer ser um conteúdo que envolve muitas coisas, são muitos termos, muitas coisas específicas, mas a gente está se esforçando sempre para deixar o mais leve possível de fácil compreensão para todo mundo conseguir entender esse grande universo, tudo que abarca e qual a importância, enfim, tudo dentro dos mínimos detalhes. Estamos tentando, nos esforçando diariamente para poder dar o nosso melhor porque a gente sabe que é uma política muito maneira e que tem que aumentar, tem que crescer e que faz diferença na vida de tantas pessoas. Então, assim, a gente está se tendo... Chegar na juventude, né? Exatamente. Que é o que vai manter a coisa acontecendo, né? A gente tem que pensar sempre isso, que começa sempre na juventude o interesse e é o interesse que a gente começa lá atrás, que a gente vai levando para o resto da nossa vida. Enfim, depois desse parênteses aqui, quero perguntar para você o que você espera que o público vai tirar dessa experiência de ouvir o podcast e como que isso vai fortalecer ainda mais a política nacional de cultura viva. Olha, eu acho assim, eu sou uma discípula da saúde no campo de direitos da saúde, trabalhei muito nisso, 16 anos no Ministério, criamos a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. O campo dos direitos culturais é um campo recente, um campo que necessita de letramento. Então, quando a gente está falando aqui de um podcast, a gente está falando que ele está focado no jovem, mas é um podcast que vai servir à sociedade como um todo. Agora mesmo, a gente fez um edital para as rádios comunitárias justamente para também difundir a política cultura viva. Porque a primeira entrega de uma política é a informação sobre ela. Como é que a gente pode acessar um direito se a gente não soubesse que ele existe? Então, a primeira é uma difusão, dizer que existe uma política nacional chamada Cultura Viva, que ela reconhece os grupos comunitários, valoriza esses grupos e esses grupos têm direito a um fomento a partir dos recursos descentralizados pela política nacional de Blanc. Eu acho que isso aí é uma entrega já muito potente e importante e a gente tem que difundir esses direitos culturais e o Cultura Viva é a porta de acesso mais democrática da cultura. Não é a única e não deve ser, mas certamente é a mais democrática. Então, a gente quer fazer isso uma realidade em todo o Brasil. Isso é uma premissa que a gente só vai conseguir se a gente contar com a sociedade civil, porque é uma política que tem no seu DNA essa participação social. Então, é uma política verdadeiramente pública e que busca, dentro dessas limitações, que o Estado tem as suas limitações, se qualificar, facilitar, para que a gente possa avançar com instrumentos mais adequados para as diversidades que a gente enfrenta. Então, a ação formativa, que era uma ação formativa focada nos agentes culturais, a gente focou aqui nos agentes de cultura viva de 18 a 24 anos, foco mesmo nessa questão da juventude, entendendo que a gente também tem que ter uma resposta para a juventude. Outra ação que a gente falou diretamente com a juventude foi o edital do hip-hop. Então, a gente olha, a cultura do hip-hop é uma cultura importante, fizemos um decreto nacional, mandamos um projeto de lei para reconhecer o dia nacional do hip-hop, a semana de valorização, e dizendo que toda essa cultura é uma cultura muito importante para a cultura nacional e que eles podem ser pontos de cultura. Nossa convergência, também, além de dar visibilidade às culturas específicas como o hip-hop, também traz esses agentes para dentro do Cultura Viva, mas eles podem estar no audiovisual, eles podem estar no patrimônio memória, eles entregaram um inventário para serem patrimônio cultural do Brasil, enfim. Então, nesse sentido, a gente tem ali uma política de atenção no território, uma política que abre as portas para esse direito cultural, e a gente tem que conhecer que direitos são esses, o direito à memória, o direito à imaginação, o direito de existir, de ser quem somos, o direito à expressão, o direito a ter uma história, e poder contar essa história, e valorar essa história. E é isso. Então, eu fico até empolgada, porque eu acho que é um campo tão precioso, e a cultura é um campo de significado, de valores, num mundo tão polarizado, acho que a cultura tem um papel muito importante em fazer uma amálgama, em trazer um espaço de diálogo, de compreensão, de reconhecimento do outro, do diálogo intercultural. E a rede de cultura viva é isso, é uma grande malha, uma parte reconhecida como posto de cultura, mas ela já está aí, existe já, está no território, trabalhando há muito tempo. Os indígenas, desde que chegaram os portugueses aqui, enfim, depois veio os povos de matriz africana, depois outros grupos migratórios e fortes, e hoje a gente tem aí um país diverso que a gente tem que valorar e fazer dessa política uma realidade, um direito, em todo lugar, em todo o município. Então, esse é um pouco, é um grande desafio e essa ação com as universidades é uma ação potente, no sentido da gente aí estruturar os caminhos para a gente poder pensar esse agente, formar esse agente, buscar o financiamento de bolsas, que não precisa estar só na cultura, pode estar na, como eu falei, na ciência e tecnologia, pode estar em outras áreas, mas tendo a cultura ali como uma ação que faz uma correlação em campos de política pública como saúde, cultura, como educação, cultura, como linguagens artísticas de uma maneira geral que já é cultura. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade de estar aqui nesse momento, nesse momento de 20 anos e de buscar aí ganhar essa métrica, e eu digo essa métrica e essa estética, que eu falo que o Cultura Viva tem uma poética, tem uma estética, agora precisa ganhar uma métrica, avançar, para que ele se efetive na sua ética, no seu propósito, que é melhorar a vida das pessoas, que é trazer o bem viver e que é ser uma política inclusiva e que a gente possa promover a nossa diversidade cultural. É isso, né? A gente também, a gente acaba entrando em contato com várias coisas do Cultura Viva e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Só depois que a gente vai perceber que, ah, é um ponto de cultura, enfim, então a gente poder também estar falando sobre isso, abre os olhos das pessoas, né? Tem muitos amigos aqui que frequentam pontos de cultura e só souberam que são pontos de cultura, depois que começaram a conversar comigo, eu falei, ah, estou estudando isso, estou pesquisando sobre isso. Então, acho que é bem legal assim a gente, enfim, ter esse debate também para poder alcançar mais pessoas e as pessoas entenderem, né? A importância. Vou chamar aqui na tela agora as perguntinhas que chegaram para a gente aí nos comentários. A primeira é, quando se iniciarão os episódios? Essa até eu posso responder. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Estamos aqui na live de lançamento. Primeiro episódio já está no ar, não é? Se não me engano, foi lançado hoje. Assim que acabar aqui a nossa live, você já pode correr lá para poder ouvir. Está passando aí na tela, gente, os nossos canais no Pirtube e no Spotify. Já podem terminar aqui e ir lá conferir. Temos mais uma pergunta? Aí. Márcia, o que mais te impactou ao observar os efeitos da PNCV na realidade dos territórios? Perguntou o Arthur Barbosa. A transformação social. Eu vi ponto de cultura onde a cidade, por exemplo, começou a girar em torno do ponto de cultura, por exemplo, como é a Fundação Casa Grande. Ou você vê o ponto de cultura, por exemplo, do PIN, lá no Rio de Janeiro, que trabalha com as crianças do sócio-educativo. Então, as crianças que vão para a orquestra para cumprir uma penalidade do sócio-educativo são transformadas pela música, a capoeira, os mestres do boi, do maracatu. É tudo muito emocionante, principalmente o campo das culturas indígenas. Eu fico emocionada porque são momentos de grande alteridade, sabe? Momentos que você está ali no território de você ver a celebração, a dança, o impacto das crianças, ou ver um espetáculo acessível para as crianças que têm deficiência. Enfim, eu acho que são trabalhos, o efeito é um efeito impactante. E quando você empodera, quando você financia, fomenta essas entidades, você amplia a capacidade delas. Então, quando você conecta essas entidades em rede, elas já são conectadas, mas tendo essa identidade, estar dentro de uma política, ser um ponto de cultura, essa valoração no território é importante, passa a ter mais respeito, mais credibilidade. Enfim, eu acho que é uma política transformadora, inspiradora, tanto inspiradora que estamos em 13 países com hibercultura viva e que também é uma experiência importante, vivemos os 10 anos do hibercultura viva e levar essa pauta da juventude para dentro de agora, também de uma maneira mais potente para dentro dos países. Então, eu acho que é uma inspiração da gente avançar enquanto região, enquanto Brasil, impactando no nosso território de maneira muito positiva. A gente vai ter um episódio também falando sobre hibercultura viva, sim, deixando um spoiler aí já. Ainda é dos mais para frente. É, aguardem, aguardem os próximos capítulos. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Márcia, queria dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, muito obrigada por compartilhar as suas ideias e principalmente por estar à frente desse projeto tão importante. e queria perguntar se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar e para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente hoje. Eu queria agradecer a oportunidade de estar junto da ministra Margareth, trazer também os cumprimentos dela, dizer que é muito importante a parceria com a rede de pontões, a participação da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, com esse alicerce de a gente estar fazendo isso ladeado junto com as universidades também, com o Consórcio de Cultura Viva. Um grande abraço aí para o professor Luiz, professora Débora, professor Guilherme, dizer da honra também de estar aí fomentando o consórcio e essa rede de universidades. E é isso, vamos estar de mãos dadas, vamos avançar nos nossos direitos culturais, vamos nos pactuar com os gestores estaduais e municipais, porque também o sucesso dessa política depende da atuação federativa. E é isso, trabalhar com evidências, buscando fazer sempre processos de autocrítica, vamos vendo onde a gente pode melhorar, mas seguindo firmes no propósito de que a gente está mudando o Brasil quando a gente inclui toda essa potência cultural que o nosso país tem. Então, um grande beijo a vocês, a Luma e a Larissa, também agradeço a Vandreia e a Jaqueline e seguimos aí juntos, estou à disposição e vou acompanhar aí o retorno e o feedback sobre os episódios do podcast. Muito obrigado e foi uma grande honra estar com vocês. Obrigada, Márcia. Estamos muito ansiosas também aí para acompanhar esse feedback. A gente quer agradecer também todo mundo que acompanhou a live, pedir para não esquecer de seguir Cultura Viva nas plataformas de streaming para poder conferir nossos episódios que vão sair de 15 em 15 dias. O primeiro saiu hoje, então, assim que acabar a live que vocês fecharem, vocês já podem ir lá assistir. que já está disponível. E é isso, também fazer um pedido especial para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, sigam as redes sociais do Ministério da Cultura, do Consórcio Universitário, Cultura Viva, para ficarem ligados aí nas novidades, nos próximos episódios do podcast e também sobre outras ações e projetos que estão rolando. os links, os arrobas vocês estão vendo aí passar na tela, vai estar na descrição também. Vai sair um QR Code aqui no final. Quando a gente sumir vai aparecer o QR Code para vocês irem para as redes, para os episódios e é isso. Muito obrigada, gente, obrigada pela presença de todos e até a próxima. Valeu, Márcia, obrigada. Obrigadíssimo. 20 anos, Cultura Viva! Uhul! Aí, ó. Que ótimo. Valeu, gente. E aí, ó.